Boa tarde, gente. Beleza? Vamos iniciar novamente a produção de vídeos, tá? Devo voltar também com o Souza Customs Respond. O motivo do sumiço é porque entro em período de férias escolares e fica um pouco mais difícil para mim fazer vídeo e tomar conta de filho e tudo, etc. Inclusive também administrar a loja, tá? Em breve vai ter os vídeos normais do Souza Customs Respond, vídeo demonstrativo e também a nova edição de projeto grátis lá na parte de projetos com os produtos que eu tenho também à venda. É um vídeo curto, rápido, para dar uma satisfação para o pessoal que me acompanha, que eu estou mais de um mês, um mês e pouco sem fazer algum tipo de vídeo ou até live. Mas em breve a gente volta ao normal do canal. Beleza? Muito obrigado a todo mundo. Dúvidas e algumas coisas deixem embaixo na descrição do vídeo que eu vou também interagindo com vocês. Muito obrigado. Em breve outro vídeo. Tchau.